Pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada, olha a pisada Ei, e pode vir dançando, e o porro aqui já tá perfeito, e a galera tá curtindo sem parar O movimento aqui é desse jeito, ei, pode vir dançando, e o porro aqui já tá perfeito, e a galera tá curtindo sem parar O movimento aqui é desse jeito, é dois pra lá, é dois pra cá, tá gostoso agora não pode parar Vou te ensinar o movimento, não faz assim gatinha aqui, eu não aguento É dois pra lá, é dois pra cá, tá gostoso agora não pode parar Vou te ensinar o movimento, não faz assim gatinha aqui, eu não aguento Pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada, olha a pisada Pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada Olha a pisada, pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada Olha a pisada, pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada Vem, vem Ei, e pode vir dançando, e o porro aqui já tá perfeito, e a galera tá curtindo sem parar O movimento aqui é desse jeito, é dois pra lá, é dois pra cá, tá gostoso agora não pode parar Vou te ensinar o movimento, não faz assim gatinha aqui, eu não aguento É dois pra lá, é dois pra lá, é dois pra cá, tá gostoso agora não pode parar Vou te ensinar o movimento, não faz assim gatinha aqui, eu não aguento Pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada Olha a pisada, pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada Olha a pisada, pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada Olha a pisada, pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada Vem, vem Alô, alô, pieta, meu padrão, essa é sucesso É dois pra lá, é dois pra cá, tá gostoso agora não pode parar Vou te ensinar o movimento, não faz assim gatinha aqui, eu não aguento É dois pra lá, é dois pra cá, tá gostoso agora não pode parar Vou te ensinar o movimento, não faz assim gatinha aqui, eu não aguento Pisa, pisa aqui, pisa, pisa ali, olha a pisada Vem, vem Música Música Essa é pra você que saiu do interior E vem vencer a cidade grande Dê aí uns dos seus teclados Vol. 2 Desde pequeno Eu vivi Na lavoura dando um duro danado Eu cresci Trabalhador Nunca desigi A dificuldade não baixava a cabeça Tinha que seguir Até que um dia Até que um dia Fui pra Brasília E minha Rocinha Minha família Ai que saudade Mas eu venci Oh saudade Ai que vontade E ver os meus pais Quase não vejo mais Oh saudade Ai que vontade E ver os meus pais Quase não vejo mais Desde pequeno Desde pequeno Eu vivi Na lavoura Na lavoura dando um duro danado Eu cresci Trabalhador Nunca desigi A dificuldade A dificuldade A dificuldade não baixava a cabeça Tinha se seguir Até que um dia Fui pra Brasília Fui pra Brasília E minha Rocinha Minha família Ai que saudade Mas eu venci Oh saudade Ai que vontade De ver os meus pais Quase não vejo mais Oh saudade Ai que vontade De ver os meus pais Quase não vejo mais Música Música Se inscreva no canal Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu sonho e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e não deixar irado É falar mal do meu sonho e não deixar ligado Não tô tirando onda no carangu importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar o chopp gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô na noite com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e de empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda de carangu importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar o chopp gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô na noite com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Tô tirando onda de playboy e de empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Deixa o som ligado aí Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu sonho e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu sonho e não deixar ligado Se eu tô tirando onda no carango importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô na noite com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e de empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda de carango importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô na noite com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e de empresário Deixa o som ligar, deixa o som ligar Se eu tô tirando onda do carango importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô lá pro boteco tomar o chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô na noite com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e de empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda do carango importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô lá pro boteco tomar o chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô na noite com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy de empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só o amor na cama Nenhum se seus teclados, volume 2 O Operador da Paixão Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados pela madrugada Ouço a batida do seu coração Gatinha, eu não sei aonde você mora Me conte aonde é que eu vou buscar agora Foi maravilhoso e gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, eu vou falar Só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, só o amor na cama Alô, paixão, me liga, vai dormir Oh, não, me liga e vem aqui E você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados pela madrugada Ouço a batida do seu coração Gatinha, eu não sei aonde você mora Gatinha, eu não sei aonde você mora Me conte aonde é que eu vou buscar agora Gatinha, eu não sei aonde você mora 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 Olha aí Olha aí Gatinha, eu não sei aonde você mora Gatinha, eu não sei aonde você mora Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Não se desprez, recaí, quando te vi, a paixão veio à toa Fui ao motel, te beijei a lona O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu, ainda sou o mesmo Povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber E eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber E eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Olha aí Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Com você, com você Eu só sei que a vida é mais colorida Eu só sei que a vida é mais colorida E cedei os seus teclados Columidor Operador da paixão Faz tempo que eu venho tentando dizer Mas hoje chegou o momento Preciso falar pra você Que eu estou em outro relacionamento Não foi mais forte que eu Já tentei, mas não consegui evitar Estou muito apegado Por isso eu vim aqui pra te falar Não dá mais pra esconder Vou contar tudo pra você E hoje eu vou te dizer Que eu estou em um relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Que eu estou em um relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Vem! Faz tempo que eu venho tentando dizer Mas hoje chegou o momento Preciso falar pra você Eu estou em outro relacionamento Não foi mais forte que eu Já tentei, mas não consegui evitar Estou muito apegado Por isso eu vim aqui pra te falar Não dá mais pra esconder Vou contar tudo pra você E hoje eu vou te dizer Que eu estou em um relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Que eu estou em um relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Não dá mais pra esconder Vou contar tudo pra você E hoje eu vou te dizer Que eu estou em um relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Eu estou em um relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Eu estou em um relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Eu estou em um relacionamento sério Com o copo, com o copo Bebendo todo dia, enchendo a cara Quero deixar, mas não posso, não posso Com o copo, com o copo Com o copo, com o copo Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Mesmo que fez de ver, me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Chegou nessa história no posto sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo E agora se sair de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Agora se sair de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Mesmo que fez de ver, me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Chegou nessa história no posto sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo E agora se sair de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Você não merece o porcento do amor que eu te dei Eu vou nessa história no posto sem fundo Destruiu o sonho que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Agora se sair de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, rodando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Agora se sair de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, rodando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, rodando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Música O teu olhar, o teu sorriso, você é tudo que eu preciso Você é o amor da minha vida e sem você não sei viver O teu olhar, o teu sorriso, você é tudo que eu preciso Você é o amor da minha vida e sem você não sei viver Chora amor, chora amor, porque você me abandonou Chora amor, chora amor, não sei viver sem seu calor Chora amor, chora amor, porque você me abandonou Chora amor, chora amor, não sei viver sem seu calor Teu olhar, teu sorriso, você é tudo que eu preciso Você é o amor da minha vida e sem você não sei viver Teu olhar, teu sorriso, você é tudo que eu preciso Você é o amor da minha vida e sem você não sei viver Chora amor, chora amor, porque você me abandonou Chora amor, chora amor, você me vê sem teu calor Chora amor, chora amor, porque você me abandonou Chora amor, chora amor, você me vê sem teu calor Chora amor, chora amor, porque você me abandonou Chora amor, chora amor, você me vê sem teu calor Chora amor, chora amor, porque você me abandonou Chora amor, chora amor, você me vê sem teu calor Uh, baby, pra você se apaixonar Pra que dizer que é o fim, e você sabe que não acabou E se arruma outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que já está com novo amor A realidade é outra, em seu pensamento estou Se liga fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, que seu futuro já consigo perder Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Pra que dizer que é o fim, e você sabe que não acabou E se arruma outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que já está com o novo amor A realidade é outra, esse eu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, em seu futuro já consigo perder Se entrega, fingindo, pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Se entrega, fingindo, pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Meu amor, eu te espero, no mesmo lugar Eu tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero, no mesmo lugar Eu tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, sem você tá ruim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, sem você tá ruim Então volta, sem você tá ruim Então volta, sem você tá ruim Hoje eu vim te dizer Que eu me enganei O seu amor Eu tanto busquei E deixei partir Porque tava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Minha linda Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Sou o único Ninguém mais tem Minha linda Você Colore O meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Ainda Hoje eu vim te dizer E eu me enganei O seu amor O seu amor Eu tanto busquei Te deixei partir Porque tava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Sou o único Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Você Diga que me ama Ainda Minha linda 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 Siga em frente, seja forte Não desista do seu sonho Não maltrate seu próximo Seja um bom ser humano Vale a pena, vale a pena Vale a pena sofrer, vale a pena dizer Que por amor eu faço tudo e fazer Vale a pena chorar, vale a pena falar Que por amor eu cruzo o oceano e cruzar Vale a pena Vale a pena Sou uma gota d'água no meio do oceano Sou um grão de areia no deserto do Saara Um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te echa de paz Sou uma gota d'água no meio do oceano Sou um grão de areia no deserto do Saara Um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te echa de paz Sonho do meu coração Te desejo sem pipa Siga em frente, seja forte Não desista do seu sonho Não maltrate seu próximo Seja um bom ser humano Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena sofrer Vale a pena dizer Que por amor eu faço tudo e fazer Vale a pena chorar Vale a pena falar Que por amor eu cruzo o oceano e cruzar Vale a pena 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 Sou uma gota d'água no meio do oceano Sou um grão de areia no deserto do Saara Um entre milhões de seres humanos e nada mais Um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz Sou uma gota d'água no meio do oceano Sou um grão de areia no deserto do Saara Um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz Eu vou te dar dar d'água no meio do saﹴ Apenas asному